Agora o alerta vem do INSS, porque ontem a gente falou aqui que o INSS emitiu um alerta por conta de possíveis golpes, viu gente, contra aposentados e pensionistas. Infelizmente tem muitos aposentados, muitos pensionistas caindo em golpes. É por isso que o INSS, inclusive aqui de Três Lagoas, também alerta para esses golpes que podem prejudicar os aposentados e os pensionistas. Os golpistas entram em contato com o segurado, seja aposentado ou pensionista, e alegam que a pessoa teria direito a receber valores atrasados a serem pagos pela Previdência Social. A maioria dos golpes acontece por meio de uma ligação telefônica ou através do envio de mensagens e até mesmo um e-mail. Os golpistas alegam ser integrantes do Conselho Nacional de Previdência e pedem uma transferência em dinheiro, alegando que vão depositar em breve um benefício que estava atrasado. Eu acho importante a gente ressaltar que o INSS não liga para ninguém, não existe essa história de fazer depósito prévio para liberar dinheiro. Então isso é fraude, infelizmente as pessoas acabam caindo na boa fé e esses golpistas vêm aplicando na população. Então o INSS não entra em contato com ninguém via telefone, o INSS não vai na residência de ninguém. A gerente do INSS em Três Lagoas, Rosane Balerini, diz que há somente uma exceção para que um colaborador do INSS vá até a residência de alguém. Nós temos uma única exceção que a gente faz visita quando a pessoa pede para a prova de vida maior de 80 anos, então pode-se solicitar a visita domiciliar, mas primeiro a pessoa pede a visita para depois nós irmos na residência. Então o INSS por conta própria não vai na casa de ninguém, não liga para ninguém, não existe isso de revisão com depósito prévio de valores para liberação de valores. A falsa revisão de benefício é outra prática fraudulenta. Neste tipo de golpe, os estelionatários abordam os segurados e afirma que eles teriam direito a receber valores referentes a uma falsa revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. E para casos de revisão de benefício, Rosane explica que é necessário que o segurado faça uma solicitação prévia. A revisão, se a pessoa acredita que tem alguma coisa para receber, ela tem que fazer o requerimento pelo meu INSS ou pela Central 135, será processada e o resultado vai via correio, por carta, com aviso de recebimento, ela vai receber por escrito. E se houver direito, não existe nada a ser pago, porque não existe, nós estamos em um órgão público, não tem que se pagar para ter direito a receber alguma coisa. Quem tem direito a receber vai ser processado automaticamente sem necessidade de depósito prévio.